Vai acontecer e vai te alegrar muito, Deus está fazendo, aleluia, e você vai viver um dos maiores milagres na sua vida, na tua história, porque é tempo de você se levantar, dar a volta por cima e ver Deus te honrando, te levantando e mudando a tua história. Você vai receber algo muito grande, muito esperado, porque a Lava Suída Cantaray tem algo aí que somente você e Deus sabem, que você entregou nas mãos de Deus, você tem perseverado e esperado chegar. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer, filha, filha, está chegando para você uma grande bênção, um novo tempo, aleluia, glória a Deus, porque Deus é Deus que faz e faz por completo, e Deus é Deus de detalhes, Deus é Deus que cuida, aleluia, nos mínimos detalhes, para te entregar o melhor e para fazer o melhor por você e na tua vida, na tua história. Aleluia, porque às vezes você pode falar, missionário Mateus, mas está difícil, aleluia, estou esperando há tanto tempo, nada acontece, ei, Deus está falando, já está acontecendo ao teu favor, no mundo espiritual, Deus já está movimentando, trabalhando, tu vai viver o que Deus sonhou na tua vida, tu vai viver o que Deus sonhou para você, vai se materializar, vai tornar realidade, porque Deus é Deus que faz, Ele nunca perdeu batalha e jamais perderá. Glória a Deus e o Senhor peleja por ti, para te entregar a bênção, para te entregar a vitória, e tu vai dar um pulo de alegria, ei, tu vai dar um pulo de felicidade, e tu vai saber que só o Senhor é Deus, e tu vai saber que é Deus fazendo, e tu vai dar o testemunho, porque chegou o dia da tua honra e da tua bênção, da sua vitória. Aleluia, lavá-se e decantará, e não tem ninguém que vai intervir ou impedir no meio desse projeto, e não tem ninguém que vai impedir do Senhor te honrar, aleluia, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia, nada aí, ninguém pode impedir o agir de Deus na tua história, e o agir de Deus na tua história vai ser coisa grandiosa, coisa linda, vai ser notório, vai ser extraordinário o que Deus já está fazendo na sua vida. Aleluia, tu verás a luz no fim desse túnel, tu verás o milagre acontecendo, ei, não sei para quem que é essa palavra aqui, mas Deus está falando forte para o coração de alguém, tu não chegou por acaso nesse vídeo, ei, Deus está falando, eu estou fazendo, eu estou te entregando, aleluia, porque é a tua vez de ser honrada, é a tua vez de ser honrado. Aleluia, eu vejo você dando a volta por cima, eu vejo você recebendo e tomando posse de uma grande bênção, uma grande vitória na sua vida, na sua história, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o confiam, aleluia, salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, aleluia, chorando, vai colher sem dúvida, sorrindo, ei, mulher de Deus, homem de Deus, Deus está falando contigo, tu vai colher sorrindo as bênçãos que Deus tem para fazer, te entregar na tua vida, tu vai viver o que Deus sempre sonhou para a tua história, porque Deus já projetou, já arquitetou, ei, Deus está preparando o melhor para a sua vida, o Senhor não chega atrasado, nem adiantado, Deus chega na hora certa, Ele chega hoje, para fazer reboliço, para te abençoar, te dar a vitória, vai começar a dar certo, vai fluir, Deus está quebrando a maldição, desfazendo toda a obra contrária, está queimando toda a obra de inveja, ó glória a Deus, aleluia, a vossa filha cantará em nenhuma arma, nenhuma ferramenta do inimigo preparado contra ti vai prosperar, nenhuma ferramenta do inimigo contra ti vai prevalecer, mais mil cairá ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingida, você não vai ser atingido, tem algo aí, que Deus já acabou de assinar e de liberar o teu favor, está chegando e tu vai ver, vai viver, vai saber, que é Deus chorrando, Deus fazendo, porque Deus é Deus que faz, e quando Ele faz, é para abençoar, aleluia, as mãos de Deus estão estendidas sobre você, as mãos poderosas do Altíssimo estão estendidas sobre os teus sonhos, teus projetos, a tua vida, para te abençoar, para fazer dar certo, espera, confia, ei, não deixe a ansiedade te dominar, mas entrega no Senhor os teus caminhos e confia, porque o mais Deus fará na sua vida para te abençoar, porque você não é a obra do acaso, você é projeto de Deus, você é pedra preciosa do Senhor, e Deus tem coisa linda, coisa grandiosa para fazer na sua vida, escreva aqui embaixo, eu vou viver aquilo que Deus sempre projetou e saiu para a minha vida, eu vou viver grande honra na minha vida, amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém, você que for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo na palavra INSCREVER-SE para receber novos vídeos, é gratuito, ativa o sininho de notificações na opção Todas, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.